Olá, estudantes do sexto ano, sejam bem-vindos a essa aula de história. Eu sou a professora Janaína Jardim, esse é o meu sinal. Eu sou uma mulher negra de pele clara, estou com o cabelo trançado vermelho, assim, bem comprido. Estou usando um jaleco, né, de professora, assim, rosa, uma blusa branca e uma calça preta. Estou com um brinco verde, um verde bem florescente. E aqui comigo no Libras, a Jana também. Olá, Jana. E na sequência, a Yasmin que vem, né? Estou na sequência, a Yasmin. Essa aula, então, é feita por mim, pela Jana, pela Yasmin, pela equipe técnica toda. E eu tenho aqui também agora um professor que é o novo professor de história, que vai dar aula para o sétimo e o nono ano. E de vez em quando vocês vão ver ele aqui comigo, que é o professor Kleber. Seja bem-vindo, professor Kleber, ao Centro de Mídias. Muito obrigado, Janaína. Obrigado a todos estudantes, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Kleber Araújo. Vou dar aula para o pessoal do sétimo ano e também do nono ano de história. Bem, fazendo uma autodescrição aqui rapidamente. Eu sou um homem mestiço. Estou com uma camiseta preta e uma outra camiseta estampada com um monte de plantas. E eu também estou com o meu maravilhoso topete. Então, olha só. O professor Kleber começa a dar aula para os sétimos e nonos, mas o professor Kleber fica à vontade para vir aqui nas aulas de história do sexto ano. Ah, com certeza. Estou dando uma delícia, né? História é maravilhosa e a gente vai fazer esse collab, né? Vamos fazer um collab. Um collab e a gente faz essa mediação, né? Um vai ajudando o outro. Exatamente. Então, agora, olha só. Eu tenho um parceiro aqui comigo. Professores, então, lembrando que essa é uma revisão da primeira aula. Então, aqueles alunos que perderam essa aula quando ela foi ao vivo, ela hoje está sendo ao vivo novamente. Só que é uma nova chance, né? Para quem perdeu, assistir novamente. Então, é uma nova forma aqui, é uma nova chance de dar boas-vindas ao sexto ano a todos os estudantes que chegaram até aqui. Agora é sexto ano, né? Agora é diferente. O tratamento com sexto ano é outro, são mais professores. E agora vocês têm que ser muito mais protagonistas. Então, vocês não precisam mais esperar tanta professora para fazer as coisas. A partir de agora, o estudante do sexto ano já começa ali a se organizar, a ter o seu caderno em dia. Então, uma dica, sempre assistam o Centro de Mídias, coloquem lá a habilidade da aula, o tema da aula e respondam as tarefas que ficam no aplicativo, certo? Então, depois das aulas, tem sempre lá uma tarefa no aplicativo do Centro de Mídias. Mas vocês vão aprendendo. E aí, eu vou falar, então, para vocês da habilidade. E por que a gente fala tanto da habilidade, né? Dá uma olhadinha aí na tela. Olha lá. A nossa habilidade de hoje é identificar formas de marcação da passagem do tempo em distintas sociedades, né? Em sociedades, ó, distintas sociedades, sociedades aí diferentes, incluindo os povos indígenas originários e os povos africanos. Vamos refletir acerca da compreensão da história, da marcação da passagem do tempo em diferentes sociedades antigas e compreender a importância de se desenvolver a atitude historiadora. Então, eu vou começar assim, né? Poxa, o que é essa atitude historiadora? Primeiro, deixa eu falar sobre a habilidade, né? A habilidade, estudante do sexto ano, é ela que nos dá o caminho, né? É a habilidade que fala o que nós vamos fazer. Então, a habilidade já está dizendo. Vamos analisar aí o tempo. Vamos falar sobre o tempo. O tempo é a ferramenta do historiador, né? Porque nós, historiadores, nós estudamos as ações do homem no tempo, né, Prô? Sim, no tempo. E o que os seres humanos fazem e modificam na sociedade, né? No tempo, de modo geral, né? Então, a gente tem o tempo que é extremamente importante para a história e o que os seres humanos vão fazer com isso. Exatamente, exatamente. Eu deixei uma questão aqui, professor Kleber, para que o nosso aluno já comece a ter essa reflexão. Eu tenho certeza que eles já pensaram sobre isso. Dá uma olhadinha aí na tela. Sempre alguém vai perguntar, por que estudar História, né? E aí, gente? Por que estudar História, né? Porque, assim, olha, nós temos estudantes no sexto ano que gostam mais de Exatas, outros gostam mais da área de Ciências, mas todos eles precisam estudar História. Eu deixei essa pergunta, por que estudar História? E nós vamos falar sobre isso nos nossos 15 minutos. Olha só, como que está funcionando agora, né, as aulas no Centro de Mídias? Nós teremos 15 minutos, esses nossos 15 minutos aqui, onde eu e o professor Kleber vamos passar conceitos, vamos explicar um pouquinho da matéria. Nos próximos 15 minutos, aí, seremos somente nós. Eu aqui, o professor Kleber e vocês estudantes no chat. Nos próximos 15 minutos, vocês podem estar ao vivo conosco e fazer pergunta, participar da aula. Está bem? Então, funciona assim. Olha só, primeiro, é importante que o sexto ano saiba que a história estuda o homem no tempo, né? Então, o tempo é a nossa ferramenta, é a nossa ferramenta de trabalho e nós sabemos que as ações do homem, elas vão causar aí algumas mudanças no tempo. Vocês vão estudar esse ano a história antiga. Então, nós vamos ver lá desde o comecinho. A gente começa a estudar a pré-história, história antiga e vocês vão perceber que o simples fato do homem plantar já cria agricultura. Isso já muda todo o mundo, né? Já transforma tudo, né? Transforma tudo, né? Até mesmo, se a gente voltar para trás e se a gente falar, por exemplo, de enterrar os mortos, isso daí já também transforma, né? E é uma permanência, né, professor Kleber? Sim, é uma permanência. Porque se a gente parar para pensar, os animais não fazem enterros, os seres humanos fazem. Exatamente. E aí, o que isso causa de diferente? É, e aí nós temos essa questão, né? Que é uma permanência. Então, esse ato de enterrar os seus mortos, né? É algo que vem lá da pré-história, né, Prô? Sim, e vai seguindo. E vai seguindo. E até hoje, nós temos cultos aos nossos mortos, nós enterramos os nossos mortos. Tem uma série de acontecimentos na história que eles vão permanecendo, que nós chamamos de permanências da história. Então, olha só, o Prô já deu um ótimo exemplo aqui, que é enterrar os mortos. Um outro exemplo, por exemplo, a gente pode dizer assim, que é o sistema que nós vivemos, o sistema político. Sextuando, não se preocupem. O que é o sistema político? É o jeito que a gente administra a nossa sociedade, certo? Então, vamos pensar aqui na democracia. Hoje, nós temos democracia, né? E a nossa democracia funciona aqui no Brasil. Lembrando que ela é muito importante. Nós tivemos anos aqui no Brasil que não existia democracia. Muitas pessoas lutaram por ela e nós estamos hoje em um sistema baseado na democracia, onde todos os cidadãos votam. Todos os cidadãos votam. Então, de onde vem essa noção de cidadania, né? Esse jeito de administrar a sociedade que é chamada de cidadania, de onde vem? Lá da Grécia Antiga. A gente tem lá na Grécia Antiga. Vocês vão estudar, não se preocupem, porque vocês vão estudar a Grécia Antiga e a gente vai falar um pouco mais sobre democracia. Mas esse pensamento, sabe esse jeito de administrar as coisas das pessoas poderem participar das decisões que realmente vão mudar a sua cidade? Isso vem lá da Grécia Antiga. Aí a gente chama de permanência, né? Sim. E olha só que legal. A sociedade que a gente vive, as coisas não brotaram do nada. E, por exemplo, quando a professora Janaína fala da democracia, a gente não brotou aqui. A democracia não surgiu do nada. e fala assim, ah, nós votamos no Brasil. Tá, mas isso é por quê? Então, a gente percebe que essa permanência, ela vai seguindo. Então, o modelo de sociedade que a gente tem se baseia nos modelos lá da antiguidade. Logicamente, vai ter algumas transformações, vão ter mudanças, mas as coisas, elas simplesmente não surgem do nada, elas têm uma origem. Exatamente. Por isso que é importante a gente estudar a história, né? E sabe que até agora você, falando pro Kleber, até pensei no seguinte. Sim, né? A democracia, ela foi se construindo. Mas aí tem algumas perguntas que a gente precisa fazer. As mulheres podiam votar? As mulheres sempre puderam votar? Os negros, eles sempre votaram? Então, são perguntas aí que eu vou deixar para o aluno protagonista. Então, vocês vão ver que até essa ideia de que todos são cidadãos é uma ideia até recente, né? Sim, totalmente. Que faz parte também dessa construção da sociedade. Então, assim, o que eu e o professor Kleber estamos fazendo aqui é muito defender a nossa cátedra, né? É defender aqui as aulas de história. Então, mesmo que você não queira ser um historiador, é importante que você saiba, né? Que você saiba como funciona o mundo que vai ser entregue para vocês. Então, vocês são uma geração que vão receber um mundo e esse mundo tem uma história. Sim, tem história, tem regras, né? Tem um padrão. Então, é legal a gente saber como funciona toda essa estrutura para a gente conseguir evoluir, crescer e, muitas vezes, não cometer os erros que as pessoas do passado também cometeram, né? É, infelizmente, a gente tem visto hoje, né? Muitos de vocês, estudantes, devem estar se deparando aí nas mídias com a notícia de uma guerra, que está acontecendo uma guerra lá na Rússia, na Ucrânia. Então, vocês já sabem o que está acontecendo, porque isso está rolando aí nas mídias, né? Sim. Então, essa guerra que está acontecendo hoje, por exemplo, ela vem, ela é um resultado de uma guerra que aconteceu muito antes, que foi a Guerra Fria. Mas, fiquem tranquilos, vocês não precisam saber disso agora, é muita informação, mas se vocês quiserem pesquisar, vocês já podem pesquisar. Não precisa esperar a professora ir lá e passar a matéria. Então, já estou dando um toque aqui, né? Essa guerra de hoje, ela é consequência, ela ainda é permanência de uma guerra antiga. Então, vocês perceberam que, assim, mesmo que você não queira ser um historiador, que o seu projeto de vida não envolva as ciências humanas, você, como um morador aqui neste planeta, um morador deste mundo, vocês precisam saber como ele funciona. E o estudante protagonista, ele não espera a professora passar a matéria, ele já começa a pesquisar. E aí, nas aulas de língua portuguesa, as professoras vão ensinar vocês a pesquisar, procurar fontes corretas, que não sejam fake news, que sejam fontes seguras, né? E eu trouxe aqui, professor Kleber, algumas respostas para essa nossa pergunta. Possíveis respostas, porque o aluno vai trazer outras, com certeza. Eu vou colocar na tela, dá uma olhadinha lá. Vamos lá. Olha só, eu trouxe essas respostas aqui. Por exemplo, é por que estudar história? Aí, ó, conhecer nossas origens. É uma boa explicação, né, professor Kleber? Ah, totalmente. E se a gente pensar, por exemplo, nós, brasileiros, nós temos uma origem que ela é uma consequência de uma miscigenação, por exemplo, de outros povos que chegaram até o país, tem também a questão da escravidão. Nós temos, para a gente se entender, né, como brasileiro, a gente tem uma origem, e essa origem, ela é bem diversificada. Então, se a gente conhece o nosso passado, a gente vai conhecer as nossas origens. Exatamente. Somos nós aqui bons exemplos disso, né? Que somos duas pessoas que fazem parte dessa mistura, né? Somos dois miscigenados. Dois miscigenados. Eu já me considero uma mulher negra de pele clara. O professor se considera uma pessoa miscigenada. E vocês vão aprender, inclusive, que essa identificação, quem faz são vocês. É você que vai olhar para o seu passado, né, conhecer as suas origens. E a partir do conhecimento da sua origem, é você que vai se identificar com um grupo étnico. Não se preocupem, a gente vai falar sobre grupo étnico em outros momentos, está bem? Dá uma olhadinha aí na tela, então. Eu trouxe mais algumas respostas possíveis. Para aprender com o passado, embora a gente está vendo que isso não está acontecendo muito, né, professor Kleber? É, infelizmente, né? Infelizmente. Para compreender o homem, e quando eu falo homem aqui, não é só o homem, mas a mulher também. É que nós estamos nos referindo ao homem como o ser humano, né? O ser humano. É o ser humano, né? Mas aí nós vamos ver que por algumas questões, a gente acaba chamando de homem, até por conta do sistema que a gente vive, patriarcado, né? A gente acaba chamando de compreender o homem, mas é para compreender o ser humano, né? Por que chegamos até aqui? Quais são as nossas ambições, né? O que nos leva a pensar como pensamos? E desenvolver a consciência histórica. Essa é a mais importante. Então, vocês, desenvolvendo a consciência histórica, vocês conseguem ligar algumas informações, mesmo que você não saiba as datas de tudo. A gente não decora mais datas, a gente desenvolve a consciência histórica. Muito de vocês já tem um repertório histórico. Então, vocês já sabem que teve escravidão, vocês já sabem que teve um descobrimento, vocês sabem que teve uma história antiga, Grécia. Então, vocês já tem um repertório, que é algo que vocês já trazem para a escola, né? Que vocês já aprenderam aí nas mídias, com a família. A partir de agora, nas aulas de histórica, nas aulas de história, vocês vão desenvolver a consciência histórica, que aí é onde a gente vai organizar tudo isso. Olha só, espero tê-los convencido aqui, né? A importância da história. Ah, extremamente importante. Então, mesmo se você não gostar da matéria, ela faz parte do seu dia a dia e você precisa aprender. Exatamente. E aí, para provar que realmente essa matéria é importante, independente do seu projeto de vida, você precisa conhecer a história, eu coloquei uma questão aqui, dá uma olhadinha na tela. Olha lá, o que aconteceria se perdêssemos a memória de tudo o que foi feito no passado? E aí, hein? A gente estaria perdido. Perdido, né? Só que olha só, professor Kleber, quem vai responder isso são os estudantes nos nossos próximos 15 minutos. Então, acho que aqui a gente encerra, né? Tá certo, acabou o nosso tempo aqui, né? Com eles, acabou. Então, olha só, a gente vai encerrar aqui. Muito obrigada a todos que estiveram comigo e com o professor Kleber. Obrigada, professor Kleber. Muito obrigado. Aguardamos vocês aí, fiquem aí para a interação e tchau, tchau.